O poder também tem time classificado. Tem, Sol. É Mendes. Agora já para outra partida, então. Jogando de azul, aplicou uma goleada sonora sobre Valença, em Valença, no Clube dos Coroados. Jogo de 11 gols, só que um foi contra. Então, aí, oito jogadores diferentes marcaram gols. O Thiago e o Rafael Moreno fizeram dois cada. E aí, a partida terminou em 10 a 1. 10 a 1 para Mendes. O curioso é que foi o mesmo placar do primeiro turno, quando Mendes venceu Valença, em casa, também, por 10 a 1. Mendes, então, até agora, é a única, nesse momento, é a única invicta, é líder do Grupo D e classificada já para a próxima fase. Agora, todo mundo quer saber como ficou a classificação da Copa Rio Sul de futsal depois dos jogos do fim de semana. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no nosso telão. Classificação do Grupo A. Partido Alferes, já garantida na próxima fase, é líder com 15 pontos. Depois vem Piraí com 12, Volta Redonda com 9. Lembrando que os três primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase, por isso estão em destaque aí. Itatiai em quarto lugar com 6, Quatis ainda não pontuou. Grupo B. Rio Claro com 10, Vassouras com 9, Barra Mansa com 7, Resende com 6, Pinheiró com 3. Aqui não tem ninguém garantido ainda. Grupo C. Três rios, já classificada com 15 pontos. Paraty com 9, Palo de Fronten com 6, Angra com 6, Sapucaia com 3. E no Grupo D, Mendes, já classificada com 10 pontos. Lembrando que o Grupo D tem menos rodadas, tem só quatro times. Porto Real com 4 pontos, Barra do Piraí com 3 e Valença com 3 pontos. Essa, então, classificação atualizada depois dos jogos desse fim de semana. Sol. Isso tudo pode mudar porque quarta-feira tem mais jogo. Isso aí. Acompanhe com a gente aqui no telão. Infelizmente, duas partidas de quarta-feira com portões fechados. Então, a gente tem, ó, pela sétima rodada, todos os jogos na quarta-feira, às 8 da noite, pelo Grupo B, Resende e Pinheiró no Ginásio Municipal de Quatiz com portões fechados. Porque a punição de Resende envolve portão fechado e também quadra neutra, né? Um jogo em outra cidade, então vai ser em Quatiz. Vamos para o próximo jogo agora também pelo Grupo B, quarta-feira, às 8 da noite. E, infelizmente, também com portões fechados, Vassouras enfrenta Rio Claro na Arena Sombrão, em Vassouras, infelizmente, sem o apoio da torcida. Pois é, que a gente lembra que sempre atrapalha muito, né? A falta da torcida, a ausência da torcida e a torcida empurra o time. Quando não tem, fica mais difícil. Grupo C, Paulo de Fronten e Sapucaia. Aí, com portões abertos, o pessoal de Paulo de Fronten pode se planejar, organizar a torcida para incentivar a cidade. O jogo vai ser lá no Ginásio Municipal Iracy Gaiara, em Paulo de Fronten, quarta-feira, às 8 da noite. Lembrando que tudo sobre a Copa Rio Sul de futsal está lá no ge.globo.tvriusul.